A gente vai embora e fica tudo aqui, planos a longo prazo, tarefas de casa, dívidas com banco, parcelas daquele carro novinho que eu comprei, só pra chamar atenção, só pra ter status. A gente vai embora sem sequer guardar comidas na geladeira, tudo vai apodrecendo, a minha roupicha bonitinha, ela fica lá no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai, essa importância que nós pensávamos que tínhamos, a vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, tudo isso serviu pra me afastar de quem só me trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a minha presença ou a minha ausência não fizessem a menor diferença. Aqui entre nós não faz, nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos a bestas, babacas. A gente vai embora e é bem assim, piscou, pum, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado, o cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até o cinema. A gente vai embora, nós somos rapidamente substituídos naquele cargo. Ah, como eu sou importante, aquele cargo que a gente ocupou na empresa, eu sou substituído no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas. Algumas jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente perdoasse mais. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o pouco tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela terra. Só isso. Até porquê? A gente vai embora. A gente vai embora. A gente pode morar numa casa, mais ou menos numa rua, mais ou menos numa cidade, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos comer um feijão, mais ou menos ter um transporte, mais ou menos. E até ser obrigado a acreditar no futuro, mais ou menos. A gente pode olhar tudo em volta e sentir que está mais ou menos tudo bem. O que a gente não pode de jeito nenhum é amar, mais ou menos, é sonhar, mais ou menos, ser amigo, mais ou menos. Ter fé, mais ou menos, e acreditar, mais ou menos, namorar, mais ou menos, pra não correr o risco de se tornar Uma pessoa, mais ou menos, uma pessoa, mais ou menos, o que a gente não pode de jeito nenhum é amar, mais ou menos, é sonhar, mais ou menos, ser amigo, mais ou menos. Ter fé, mais ou menos, ter fé, mais ou menos, e acreditar, mais ou menos, namorar, mais ou menos, pra não correr o risco de se tornar Uma pessoa, mais ou menos, uma pessoa, mais ou menos, a gente pode morar numa casa, mais ou menos, numa rua, mais ou menos, numa cidade, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos, comer um feijão, mais ou menos, ter um transporte, mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar no futuro, mais ou menos. A gente pode olhar tudo em volta e sentir que está mais ou menos tudo bem. O que a gente não pode de jeito nenhum é amar, mais ou menos, é sonhar, mais ou menos, ser amigo, mais ou menos, ter fé, mais ou menos, e acreditar, mais ou menos, namorar, mais ou menos, pra não correr o risco de se tornar Uma pessoa, mais ou menos, uma pessoa, mais ou menos, o que a gente não pode de jeito nenhum é amar, mais ou menos, é sonhar.